O Ministério da Saúde lança projeto focado em promover a retomada segura das atividades hospitalares eletivas. O projeto Reabilitação Covid-19 dará apoio a cinco hospitais públicos em todo o Brasil na recuperação de pacientes pós-Covid-19. A iniciativa é executada pelo Hospital Sírio-Libanês no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde. O projeto piloto do Reabilitação Covid-19 vai visitar inicialmente hospitais públicos em cinco estados brasileiros. São eles, Hospital Geral de Fortaleza, no Ceará, Hospital de Base, em Brasília, Hospital Municipal de Contagem, em Minas Gerais, Hospital Geral de Palmas, em Tocantins e Hospital Geral do Trabalhador, no Paraná. Serão realizadas três visitas presenciais da equipe do Sírio-Libanês para a implementação de protocolos e metodologias, além de tutoriais virtuais para acompanhamento dos indicadores que medirão a reabilitação para que o paciente retorne à rotina normal. Esses indicadores demonstrarão também a evolução do projeto nos hospitais participantes. A iniciativa também prevê a doação de diversos equipamentos de reabilitação, como andador de alumínio, exercitador de pernas e braços, incentivador respiratório, kit de agilidade com cones e marcadores para treinos de equilíbrio e agilidade motora, válvula de fonação, eletroestimulador muscular, entre outros. Esses equipamentos possibilitam a excelência do cuidado ao paciente no âmbito do projeto. A fase piloto começa em novembro de 2021 e terá a duração de 31 dias úteis. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.